Fala galera, beleza? Aqui é a Boliveira, trazendo hoje a walkthrough da Downguired. Esse primeiro vídeo vai ser um pouquinho diferente das walkthroughs que eu sempre trouxe. Já deixa teu like aí, se inscreve no canal e me segue no Instagram. E se tiver a Twitch, me segue lá também. Eu faço lives todos os sábados das 3 às 7 horas, 8 horas da noite. Os links vão estar aí na descrição. Dessa vez, vamos começar a walkthrough de uma forma diferente. Eu vou comentar primeiro sobre as missões secundárias dentro do lado que tu escolher. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre as secundárias ficando do lado da Downguired. Onde temos a armadura da Downguired, que já te dá uma proteção extra contra vampiros. Que no caso é uma proteção extra contra o feitiço de drenar o sangue. As armas que causam mais dano nos vampiros. Um troll de armadura que tu pode comprar. Um cachorrinho de armadura, dois doguinhos. A famosa besta, que é muito forte pra arqueiros. Além de armas únicas e magias também. No Forte Downguired, tu vai ter praticamente uma cidade. Com alguns NPCs vendendo e comprando tudo. Companions próprios da Downguired. Mesas de crafting, como encantamento, alquimia, smithing. Um lugar pra comer e dormir. E treinadores também. O Galmar te treinando em smithing. A Sorine em arquearia. O Florentius Baenius em restauração. E o Aizeron em Heavy Armor. Porém, pra iniciar as secundárias. Tu vai precisar escolher um lado. Ficando do lado dos vampiros ou da Downguarde. Essa decisão se dá no fim da missão Bloodline. Onde tu aceita ou não virar um vampiro. Como eu disse. Aqui eu vou comentar sobre o lado da Downguarde. Depois de recusar virar vampiro. E ser banido do castelo. Já inicia a missão. A New Order. Eita porra. Tu vai precisar voltar pro Forte. E falar com o Aizeron. Então ele vai te pedir pra recrutar duas pessoas que são imprescindíveis. Pra que tu possa fazer essas secundárias. Galmar e Sorine Girard. Achando o Galmar. Tu vai precisar ajudar ele a matar uns ursos. E achando a Sorine. Tu vai precisar encontrar umas peças pra ela. Umas Gyros. De Dwemers. Que vão tá próxima dela aí numa bolsa. É só procurar bem que tu vai encontrar. Depois disso. Volta pro Forte da Downguarde. Vai acontecer uma cutscene ali com os dois. E passado alguns dias da chegada deles. O Galmar vai poder te vender um troll de armadura por 500 pilinha. Mas cuidado com ele. Cuida bem do bichinho. Se ele se perder já era. E obviamente ele pode morrer. Mas se preferir vai ter esses cachorrinhos também. Mas só pode ficar ou com um ou com outro. O Dogo tu não tem que pagar aí pra te acompanhar. Conversando com os dois. O Galmar e a Sorine. Vão começar as secundárias. Quando tu falar com o Galmar. A primeira missão que tu pega é a Brain Thief Strike. Rastrear e matar um vampiro mestre. Antes que ele possa transformar mais pessoas em seguidores. A localização vai ser sempre aleatória. E com a Sorine Girard. Tu pega a Unscient Technology. Onde ela vai te mandar recuperar instruções de como melhorar a besta. Além da munição. E pegando as instruções de montagem. Tu vai poder montar a besta. E as munições também. Vai ter que ter pelo menos o perk de Steel Smithing. Pra montar a besta. E pra última besta. Que é Dwemer. Tu vai precisar desse perk. Dos Dwemers aí no Smithing. Pra poder montar ela também. E pra todas essas missões. As DGs também vão ser aleatórias. Tu vai encontrar várias bestas por todo o lugar. E virotes também. Mas se precisar ela te vende esses virotes e a besta. A primeira missão que ela te dá. É pra ir atrás do Enchanted Crossbow. O Crossbow melhorado. Ignora 50% de armadura. Depois vão se seguir 3 missões para melhorar os virotes da besta. Sendo essas. Exploding Firebolt. Um virote explosivo de fogo. Exploding Icebolt. Um virote explosivo de gelo. E Exploding Shockbolt. Um virote explosivo de choque. E só então. Depois de conseguir esses virotes. Vamos atrás do Dwarvener Crossbow. Uma besta bem mais forte. É como aquelas bestas que as máquinas tem. Sabe? Depois dessa. O Enchanted Dwarvener Crossbow. A besta Dwemers. Melhorada. Ignora 50% de armadura. Aumentando o dano na arquearia. E melhorando a arma. Mano. É muito dano. Muito dano. Porém depois de concluir a primeira missão. Que a Sorine te dá. Ela vai te dar uma outra missão. Que tu não vai poder negar. Ela vai falar contigo. E essa missão vai iniciar. Que no caso. É a Blustering the Hanks. Tu vai ter que resgatar o Florentius. Da DG Runvald. Só vai ter que conversar com o Aizenon primeiro. Parece que eles não se davam muito bem. Resgatando o Florentius. Ele vai ter umas magias únicas. Para te vender. Eu comento mais sobre magias únicas. De Skyrim. Nesse vídeo aí do card. Além disso. Em um determinado ponto. O Florentius vai poder te dar umas missões. Que aqui sim. A gente ganha itens únicos. Que vão ser as missões. Lost Relics. Ele vai te mandar recuperar. Três itens. Com um encantamento único. Que são. Brune Shield. É um escudo leve. Que quando tu dá um bash. Dá dez de dano. Contra mortos vivos. Vampiros. São mortos vivos também. E o que é único nesse escudo. É que segurando o escudo. Levantado né. Vai ativar uma aura de luz ao teu redor. Que vai causar dez pontos de dano. Corpo a corpo. Nos mortos vivos. Apesar de drenar a tua estamina. Vale muito a pena. Mas muito a pena mesmo. Rune Hammer. Um martelo de duas mãos. Que ao dar um bash no inimigo. Cria uma runa de fogo na superfície mais próxima. Dando uma bela de uma explosão. Aumentando o dano em fogo. O bagulho vai ficar muito louco. Lembrando que principalmente vampiros. Tomam dano extra de fogo. Rune X. Um machado de uma mão. Que soma o dano solar. Ele dá um dano solar extra. Nos mortos vivos. Quanto mais mortos vivos tu matar. Mais esse dano aumenta. E é tecnicamente indefinido. É uma arma realmente muito poderosa nessa guerra. Conselho meu aqui. É que se possível. Pegue a Downbreaker. Que é uma ótima arma nessa guerra também. Logo mais. Eu vou trazer as missões daédricas pro canal. Nesse novo estilo. Com isso meus amigos. Nenhum vampiro vai aguentar nem cinco minutos de porrada contigo. Mas. Certifique-se de ter sempre poções de cura de doença contigo. Caso tu contraia a sanguinária e vampiros. Eu comento mais sobre a doença nesse vídeo aí do card. Apesar de tudo ser muito bom. Tudo muito lindo. Pra conseguir tudo isso. Tu vai precisar fazer missões extras. Entre essas missões. Que vão se repetir. Várias. E várias. E várias vezes. E essas missões são. Preventive Strike. Que é rastrear e matar um vampiro mestre. Antes que ele transforme outras pessoas em seguidores. Hide and Seek. Que é matar um vampiro disfarçado de viajante. Cleansing Light. Matar um vampiro ou um morto vivo do teu nível. Hunting the Monster. Rastreia um vampiro mestre até o seu covil. E mate-o. A Jarl's Justice. Mate um vampiro disfarçado de conselheiro visitante da corte. De um Jarl aleatório. Jarl. Desculpa a pronúncia. Mas vocês entenderam né. Tu precisa roubar esse papel com as ordens que o vampiro tem. E mostrar aí pro Jarl. É uma missão bem chatinha de fazer. Rescue. Resgatar um amigo sequestrado do Dragonborn. Isso inclui a Lídia. Mesmo que ela esteja contigo. Eles vão sequestrar qualquer um. Que tu tenha te envolvido durante a tua roleplay. Se tu fez amiguinhos aí. E missões pra pessoas. É capaz deles raptarem essa pessoa. Galera. Eu fiz tudo que eu podia ser feito. Dentro da Dawn Guard. No lado dos vampiros. Eu tenho algumas informações. Nesse vídeo que vai aparecer no card. Onde eu falo sobre a transformação em vampiro. Mas eu posso trazer mais informações. No fim dessa walk. Comenta aí o que tu achou da ideia. E esse foi apenas o vídeo. Introdutório. A essa walkthrough. No próximo vídeo. Vamos começar de fato. A walk. Em sequência. Se tu chegou até aqui. Por favor. Não se esquece do like. De se inscrever no canal. E de checar os links na descrição. Eu faço lives todos os sábados. Lá na Twitch. Das 3 às 7 horas. 8 horas. E eu posso fazer a Skyrim. Eu posso fazer o game que vocês curtirem assistir. Comenta aí. Me segue lá. Vamos criar uma comunidade junto. Que já tá sendo criada. E tá muito legal. Obrigado a todos que vem comparecendo. E comenta aí. Se tu já conhecia todas essas missões aí da Dawn Guard. E o que tu achou sobre esse vídeo. Um grande abraço. E valeu. E valeu.